É rapaziada, quase deu ruim, quase a gente foi banido da Red Sky e quase que a gente perdeu nossa tag youtuber, mano Pra saber mais sobre o assunto galera, vem com a gente nesse vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo todo dia, tá? E eu quero esclarecer muito essa situação com vocês, o que aconteceu, né? Porque muita gente fica perguntando, cara, por que do nada eu não tava sabendo do que tava acontecendo e você postou o vídeo e foi excluído? O que aconteceu Xande? Hoje eu vou explicar, então vem com a gente, é nóis! Tchau, rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo, tá? Eu não vou ficar, tipo, me esforçando demais nas partidas, a minha ideia aqui no vídeo é trazer informação do que aconteceu Porque muita gente ficou muito preocupada, cara, teve gente que me mandou, tipo assim, 300 mensagens no Insta, tá ligado? Tipo assim, 300 é uma expressão, tá ligado? Mas não foi exatamente isso, tá ligado? Foi, tipo, quase isso de pessoas que me chamaram no Insta pra perguntar por que que meu vídeo foi excluído, tá ligado? Foi privado do nada e por que que não teve live ontem, mano? Sobre isso, galera, vamos explicar aqui agora para vocês. Primeiramente, só deixa eu mudar aqui uma coisa, a acessibilidade pra mim tá muito alta, mas é isso. Galera, pra quem não sabe, mano, eu postei ontem um vídeo intitulado assim, expose de moderador racista da Red Sky. Rapaziada, seguinte, sobre esse vídeo, mano, eu não tiro meu argumento, tá ligado? Não retiro meu argumento, por quê? Porque, mano, simplesmente eu, tipo, peguei coisas, fatos, realidades que aconteceram, tá ligado? Tipo, não vi o meu único erro nessa parada toda, é que, tipo assim, eu deixei muito explícito, tá ligado? Eu deixei muito explícito, deixei, tipo, o meu canal, ele não foi feito pra empurrar ódio, tá ligado? E eu achei que eu errei nisso, então eu peço desculpas a todos os maços da Red Sky que acharam que a ideia era expulsar um ódio e que, realmente, nesse dia eu tava muito bravo. Essas coisas acontecem, querendo ou não, e por isso eu peço desculpas. Mas, realmente, tipo, depois analisando a situação de um modo mais frio, galera, que, tipo assim, deixa eu tentar explicar pra vocês o que aconteceu. O moderador, né, ele negou uma denúncia de um inscrito meu, que denunciou um cara que é MVP+, por ter mandado no chat, Seus Negros Fuli, tá ligado? O resto eu não vou falar, mas, tipo assim, explícito racismo, sabe? E o moderador foi lá e negou a denúncia, dizendo que era prova insuficiente, era uma prova insuficiente para punição. Ainda bem, galera, ainda bem que, tipo assim, eu fui lá e me manifestei no chat dos youtubers da Red Sky, onde os masters nos dão atenção, entendeu? Os masters gerentes, os mais gerentes que nos dão atenção, porque os donos em si do servidor, eles não dão tanta, mas quando dá, tipo assim, é porque o caso é sério, entendeu? Então, galera, basicamente, mano, o Azalin, ele se produceu sobre o caso, cara. Eu consegui, tipo, mano, que merda, né, velho? Caramba, mano, isso quase nunca acontece e o Azalin foi lá e, tipo, falou, retira o teu vídeo do ar, senão você vai perder sua tag youtuber e será banido permanentemente. Caraca, mano, nossa, naquele momento eu falei assim, cara, eu tava um pouco me lixando, por quê? Porque eu falei isso nos meus vídeos, galera, se um dia eu perco a tag aqui, o que isso vai dar é... Como é que eu posso dizer? Mais vídeos pra mim, tá ligado? Vai dar mais conteúdo pra mim se eu perder a tag, tá ligado? E, tipo assim, não tava todo ligado, mas, mano, eu falei, cara, os caras foram tão gente boa comigo. Porque, tipo assim, guys, deixa eu tentar explicar pra vocês. Depois que eu me manifestei sobre o caso no chat desses youtubers, os masters me respond... Os masters não, desculpa. O master se pronunciou... Meu Deus, velho, red lag, né? É... Como é que fala? Os masters se pronunciaram, tá ligado? O master, no caso, meu Deus, eu tô me confundindo muito. Mas os gerentes que me deram a primeira atenção, como sempre, sabe? E, tipo assim, eles falaram assim, cara, não precisa levar isso muito longe. A gente, esse jogador será punido ainda hoje, eles falaram, tá ligado? Por quê? Porque naquele momento o gerente não estava em casa para punir o jogador. Mas, cara, eu achei ainda meio errado, tá ligado? Porque, mano, seguinte, eu fui lá e eu fui me manifestar no grupo sobre um moderador que, tipo, foi lá e falou que isso era prova insuficiente, nem desculpas ele pediu. Tipo, o moderador, ele foi lá, negou a denúncia, a gente foi lá, se manifestou, ele foi forçado a banir o cara, ele teve que aceitar a denúncia. E daí, ele não pediu nenhuma desculpa. Tipo, ele só ficou quieto. Isso que me deixou mais impressionado, sabe? Tipo assim, eu acho que é uma questão de educação, né, galera? Vamos lá, se eu erro, galera, eu venho aqui e eu peço desculpas. Eu já fiz um vídeo assim, desculpas, já fiz um vídeo desse jeito, porque eu percebi, mano, eu errei, eu errei, então eu vou fazer um vídeo me desculpando, tá ligado? Então, eu, se eu erro, eu peço desculpa, mano. Inclusive, eu pedi desculpa aos superiores da Red Sky por ter me expressado de uma forma muito explícita, sabe? Foi no momento da raiva, no momento da raiva eu fui lá e logo já gravei o vídeo, mano. Nem pensei duas vezes. Eu falei, mano, eu vou postar esse vídeo amanhã já, entendeu? Então, eu me expressei muito mal, né, no que eu tava falando. Tipo, tudo bem que, tipo, caraca, você falou verdade, cara, pô. Ele foi lá e esse moderador fez merda, mano. Realmente, mano, realmente, mas tipo assim, guys, os caras me respondeu muito bem, tá ligado? Pelo menos os superiores da rede. Eles foram lá e me deram a atenção que eu precisava, tá ligado? Não, tipo, ah, você tá carente e cumpre o hamster. Não, não é isso. Falando, tipo assim, eles me deram a atenção pra esse caso, tá ligado? Tipo, eles me responderam, foram lá assim, é que depende da interpretação de cada moderador. Eu fiquei indignado com isso, tá, Dracon? Não tire isso da sua cabeça, cara, tá de sacanagem? Só por causa de interpretação? Não é interpretação, cara, é questão de noção. Isso aí, tipo, racismo é crime, tá ligado? Racismo é crime. E vocês tão dizendo que é interpretação, não é interpretação. Isso daí não tem o que você falar, não tem interpretação nenhuma nisso. É só banir e pronto, sabe? Então, tipo assim, mas eu entendi o que o Dracon quis dizer. Ele quis dizer que simplesmente existem moderadores que interpretam de uma forma e outros que interpretam de outra. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Mas é isso, guys. Sobre essa questão, tá ligado? Eu não quero muito levar a longe, tipo, ah, tal, ah, essas caras... Eu poderia muito bem fazer um clickbait e falar assim, tipo, vou quitar na Red Sky, esse servidor é um lixo, blá, blá. Mano, o servidor da Red Sky, galera, ele que fez, que proporcionou a gente chegar onde a gente tá hoje, cara, querendo ou não. E é por isso que a gente, que eu, pelo menos, não saio, né, agora, tá ligado? Fala assim, ah, vou sair só porque tem P2W, porque é lag e tem hack. O servidor é ruim pra jogar? É horrível pra jogar, mano. Eu concordo com isso mil vezes. Quem falar isso comigo, eu vou concordar, mano. Eu vou concordar porque é a verdade, mano. É a verdade. O servidor é ruim pra jogar. Por quê? Porque tem hack, tem P2W. Então, membros do servidor... Aí, ó. Que isso, mano? Na moral, velho. É muito hack, velho. Mas tem hack, tem lag, tem P2W. Mas não é por isso que eu vou criticar todo o servidor. Afinal das contas, mano, o servidor me deu tag youtuber, mano. Quando eu não tava no hype. Eu nem postava vídeo de Skywars quando eles me deram tag youtuber. Eu postava vídeo de rank up. E meus vídeos de rank up pegavam na média de 700 visualizações, 800 pra mil. Tá? E eles me deram tag. Então, tipo... Eu não posso criticar muito eles por isso. Tudo bem que um gerente dele já me chamaram de resto de não sei o que lá. Tá ligado? Já teve... Eu sei, né? Já fui reclamado. Ele, inclusive, pediu desculpas. Né? Mas... Né? Desculpa esse farrapado na minha opinião. Mas... Qualquer coisa. Se tiver aberto pra conversa, não está aqui. Não vou falar o nome do gerente. Quem sei que estiver assistindo, sabe que é ele. E... Basicamente é isso, tá ligado, rapaziada? É... Quase fui banido. Eu tava muito pensando. Falei, mano. Na hora que eu vi o Azaline digitando isso, ele entrou um sangue no meu olho. Falei, nossa, parça. Cê é louco. O Rigg me chamou pra cal nessa hora, tá ligado? Tipo, mano. Eu tava muito suave. Tava, tipo... É... Vendo a live do Zack, eu acho. E o Rigg me chamou pra cal e falou assim, mano, é urgente. Cê viu o chat dos youtubers? Eu falei, não, não vi. Aí o chat dos youtubers é o Azaline lá me citando, velho. Então, tipo assim... Eu poderia muito bem ter ficado no ódio e falado assim, mano, quer saber? Falou o Red Sky e fizesse uns 10 vídeos falando sobre... Mas eu falei, mano, vai ser muito sacanagem da minha parte, mano. Vai ser muita sacanagem da minha parte. Porque... Os caras me responderam bem, mano. Os caras, tipo... Resolveram o caso, tá ligado? Por mais que, tipo assim, precisou que eu fosse lá me manifestar. Isso que, tipo assim, me dá uma insegurança sobre a Red Sky. Porque eu precisei ir lá me manifestar e mencionar o gerente sobre esse caso. Saca? Tipo... Sendo que... Cara, se você tem um moderador no seu servidor, o seu moderador tem que ser bom, velho. Ele já passou pela fase de teste. A fase de teste é nos ajudantes. Os ajudantes entram para ser testados. E se forem bem, serão promovidos. Ou permanecerão por muito tempo, né? Caso não estejam se empenhando bastante. Entendeu? É assim que funciona. Agora, se tem um moderador que erra, assim, toda hora... Ah, esse tá de sacanagem. Entendeu? O cara, ele errou muitas vezes. Esse moderador em questão, que eu não vou citar o nome nesse vídeo... Ah, você tá com medo de levar processo? Não, não é isso. Eu só não vou citar porque... Também teve gente que veio xingar ele, que eu tô ligado. Então, mano, vocês estão de sacanagem com a minha face, né, mano? Não é assim que funciona também. Tá ligado? Não é assim que funciona, mano. Os caras deveriam ver o vídeo e falar assim... Ah, não. Beleza, eu vou retirar o cara da equipe, né? Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Eu só questiono a parte de que ele não se arrependeu. A parte de que ele não pediu desculpas. Ele não fez nada. Só ficou, tipo, olhando pra situação. Me desculpe pela minha internet, galera. Aqui minha internet tá muito ruim hoje. Tá uma galera aqui em casa. A galera que eu falo, tipo... É meu irmão. Minha mãe, meu pai. E mais uma outra família. Que, tipo assim, também tá se cuidando muito. E é vizinho nosso, entendeu? Por isso que tá todo mundo usando internet. E nós tá aqui ferrado. Mas é isso, guys. Mas aqui também tem o lag da Red Sky, tá, galera? Minha internet não é tão ruim assim, galera. Minha internet tem 100 mega. Mas... Basicamente é isso, tá ligado? Eu poderia ter perdido tudo aí. Poderia ter feito várias coisas. Mas eu falei, mano. Quer saber? Eu não vou porque os caras me respondem. Os caras não foram tão... Tipo, idiota ao ponto de não ter resolvido a situação. Os caras resolveram, mano. Os caras resolveram. Eu falei, mano. Por que eu vou fazer isso, tá ligado? Os caras resolveram a minha contestação. Os caras concordaram comigo. Então, pronto. Tá ligado? Tá bom. Falei, mano. Na hora eu respondi o Azarim da seguinte maneira. Eu falei, não retiro o que eu disse, tá ligado? Tipo, ele realmente... É... Ele cometeu mais de uma vez o que ele cometeu. Então, tá lá... Mas agora, mano. Eu tô com a cabeça fria, tá ligado? E agora eu posso dizer... Me desculpa, Red Sky. Por ter... Tipo... Me exaltado a ponto de ter feito aquele vídeo. E... E tipo, deixado muito explícito as coisas. Tá? Eu acho que realmente... Eu errei nessa parte. Tá? E... Cara, espero aí o arrependimento aí do Broke, né? Pelo menos um pedido de desculpas ao cara que achou a denúncia. Que é o Davi Anderline CSBR. Que é um inscrito meu que me explanou esse caso. E tomara que isso melhore na Red Sky também. Que moderadores não cometam o mesmo erro que ele cometeu. Tá? Que cometeu mais de uma vez. Então... Tomara que ninguém mais cometa isso. Nenhum dos caras da equipe da Red Sky. Tá? Porque, mano... Muita gente... Eu vi até um administrador. Inclusive falando que eu faço só por dinheiro e visualização. Cara... Se fosse só por dinheiro e visualização... Eu estaria fazendo algo muito mais apelativo do que isso. Tá ligado? Porque eu estaria visando a Red Sky pra ganhar dinheiro, cara. Sendo que vídeos de... Mil... Três mil visualizações. Não dão quase nada de dinheiro. Vídeos desses aí, galera. De três mil visualizações. Sabe quanto que me dá de dinheiro, assim, mano? Só estimulando pra vocês. Cinco reais. Aí você pega assim. Xande, isso é muito. Cara, cinco vezes sete vídeos que eu posto na semana. Trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais por semana. Vezes quatro. Vezes quatro. Dá em torno de uns cento e quarenta reais. Cento e quarenta reais por mês, galera. Vocês estão achando que isso é fazer dinheiro? Tá ligado? Então, mano... Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mano. Não é com isso que eu ganho dinheiro. Eu faço isso porque eu gosto, mano. Eu faço isso há muito tempo já, cara. Então, galera, erros técnicos aí, mano. Me engasguei no meio do vídeo, cara. Mas é isso, galera. Não tenho muito mais o que falar. Tamo junto. Muito obrigado por ter que assistir até aqui. Esse foi o caso. Prevei o vídeo pra não perder minha tag, né? E tal, etc. E também prevei por consentimento aos casos que resolveram o meu caso. Entendeu? Então é isso, guys. Tamo junto. Eu engasguei, tá ligado? Essa foi a falha técnica. Então é isso, guys. Tamo junto. Valeu. Falou. E até a próxima. Deixa eu... Ah, o cara fugiu, mano. Que droga. Deixa eu só ir pegar esse cara aqui, ó. Daí a gente não finaliza. Ah, não vai perder pra ele, não. Não, não, não. Eu não quero perder. Ah, tá bom. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. I just need to clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head